E aí, pessoal, Betelesa? Bem-vindo ao canal de vídeos do site e podcast Bibletalk.com. O Bibletalk.com oferece para vocês toda semana áudios, ou seja, podcasts que falam de Bíblia e teologia. Inclusive, Edições Vida Nova, mensalmente, tem um programa com a gente. Então, se você gosta de Edições Vida Nova dos seus livros, acompanhe o papo que geralmente eu tenho com o Jonathan e outros convidados sobre os lançamentos da editora. Tem assuntos ali muito legais, falando já sobre discipulado, os milagres de Jesus, sobre fé e razão. Dá uma conferida lá em Bibletalk.com, nos podcasts de Edições Vida Nova. Hoje eu estou aqui para falar deste lançamento, Aconselhamento a Partir da Cruz, Conectando Pessoas ao Poder Curador do Amor de Cristo, de Elize Fitzpatrick e Dennis Johnson. Gente, deixa eu dizer para vocês, a partir da minha experiência pessoal, por que eu louvo publicações como essa. Quando fiz o seminário, enfim, faz um tempinho já que eu fiz o seminário, me formei em 2007, eu lembro que no terceiro ano a gente teve aula de aconselhamento pastoral. E eu louvo a Deus por ter feito o seminário, porque no seminário a gente aprende técnicas de aconselhamento, a gente aprende sobre Bíblia, teologia, exegésio, a gente aprende várias coisas que fazem parte do dia a dia de um pastor. E numa dessas aulas a gente teve um seminário, numa dessas matérias, dessas disciplinas, a gente teve um seminário com um psicólogo, um psicólogo cristão. E foi muito bom. Nossa, foi uma semana intensa, né, recebendo alguns conceitos da psicologia e tal. Foi muito bom. Realmente foi muito bom. Entretanto, causou um desconforto em alguns alunos, e eu me incluo entre eles, que de repente a gente percebeu, e o nosso professor também percebeu que a gente percebeu, a gente percebeu ou teve a falsa percepção de que, caramba, mano, eu preciso estudar psicologia? Eu, meu, eu preciso parar que teologia, e se eu quero aconselhar pessoas, eu tenho que primeiro fazer psicologia. Nossa, meu Deus, é um universo muito grande, muito vasto, aquela coisa toda. De fato, a psicologia é uma ferramenta muito boa, mas ela, em última análise, ela é uma ciência nova, se nós compararmos ao surgimento da Bíblia e da comunidade de fé. Por que eu estou falando isso? A psicologia é uma ferramenta muito boa, muito boa. E, inclusive, pastores precisam ter até algumas noções básicas de psicologia. Por exemplo, quando eu atribuo, ah, se você está com depressão, é porque é falta de fé. Ou seja, falta um pouco de base da psicologia para você, se você fala esse tipo de coisa. Porque a psicologia já descobriu que não, que pode ser uma coisa neuroquímica. E até a falta de fé, como disse um amigo meu, estudante de psicologia, até a falta de fé da pessoa pode estar ligado a questões neuroquímicas. Está entendendo? Então, é um universo bem vasto. Agora, quando a gente teve esse seminário, voltando aqui para a história que eu estava contando, a gente ficou assim com aquela sensação de, caramba, isso que eu estou estudando aqui não é suficiente. Eu preciso estudar psicologia. E eu preciso dizer que sim e não. É bom que pastores tenham noções de psicologia. Agora, você não precisa fazer uma faculdade de psicologia para aconselhar biblicamente as pessoas. E isso, por isso que aconselhamento a partir da cruz é tão fundamental para pastores, para todas as pessoas que lidam com aconselhamento na igreja. É bom você ter noções de aconselhamento a partir da psicologia? Sim, muito bom. Agora, se nós perdermos essa dimensão de que o aconselhamento bíblico, ele deve partir da Bíblia. O aconselhamento bíblico deve partir do Evangelho. E é isso que eu e meus amigos lá naquele seminário, a gente parece que perdeu isso de vista. E a palavra do meu professor, depois que acabou o seminário, foi justamente essa. Gente, espera aí. A gente faz esse seminário justamente para vocês pegarem umas bases. Agora, vocês precisam entender e compreender a Bíblia, os conselhos bíblicos, porque é a partir do Livro Sagrado que vocês vão estar aconselhando os membros da igreja de vocês. Então, aquilo foi um bálsamo para nós e foi muito importante. Então, eu louvo publicações como essa porque... Às vezes a gente fala do Evangelho, a gente tem falado do Evangelho aqui nesse canal. E tá, mas Bíblio... Bíblio... É, Bíblio... Mas Bíblio, qual é o conselho do Evangelho para uma mãe que criou a vida inteira os seus filhos na igreja e de repente a sua filha de 15 anos aparece grávida dentro de casa? Bíblio, qual o conselho que a Bíblia tem a dizer? O que o Evangelho, ou seja, os efeitos do Evangelho, para utilizar outro autor da editora da Vida Nova, que é o Timothy Keller? Quais são os efeitos do Evangelho para quem consome pornografia? Então, esse livro aqui vai ajudar você nessas questões. Inclusive, eu separei um parágrafo aqui para você entender um pouco a dinâmica do livro. Tá? Nós nos concentramos em verdades do Evangelho com o propósito de ajudar cristãos. Porque o aconselhamento bíblico vale para todo mundo? Claro que vale. A gente quer o bem de todo mundo. Mas ele só tem efeito em quem já professa a fé cristã. Tá? E, gente, isso aí dá outro vídeo que eu ia falar. Porque é muito triste a gente ver as pessoas querendo aconselhar a partir da psicologia somente. Resolve para algumas pessoas. Mas a Bíblia, o aconselhamento cristão, lida com o cerne de todos os problemas que é o pecado. E esse problema só é solucionado pelo Evangelho. Tá entendendo a raiz do negócio? Isso é maravilhoso, gente. Nós estamos a propósito de ajudar cristãos envolvidos em ministérios de socorro que desejam saber como a Bíblia, em particular o Evangelho de Jesus Cristo, podem ajudar os que sofrem. Por exemplo, o que a Bíblia, por exemplo, será que a Bíblia trata da praga da pornografia ou das trevas da depressão? Será, se trata, como faz? O Evangelho fala homens e mulheres de coração partido e casamentos esfacelados? O que a vida sem pecado de Jesus significa quando uma de suas amigas descobre que o marido entrou com um pedido de divórcio? Ou seja, o Evangelho de Jesus aplicado nas questões práticas da vida e do aconselhamento cristão. Gente, livro mais que necessário para quem lida com aconselhamento na igreja. É uma boa porta de entrada para essas questões, para essas disciplinas do aconselhamento bíblico. Inclusive, tem passagens bíblicas por tópico para uso no aconselhamento. Então, ele é um livro bem de teologia prática. Mas, ele quer dizer para ti o seguinte, cara, antes dessa prática, a essência precisa estar muito clara, que é o Evangelho. O que esse Evangelho significa para o pecador. Tá bom, gente? Fica aí a dica, então, aconselhamento a partir da cruz, conectando pessoas ao poder curador do amor de Cristo, de edições Vida Nova. Inclusive, recomendado pelo Dr. Joel Bick. Você que curte Joel Bick, ele recomenda aqui essa obra, tá bom? Mais informações, você pode conferir no site da editora e ele está aqui na descrição deste vídeo. Se você quiser comprar, tem o nosso link da Amazon aqui também, que você vai encontrar um preço bacana. E comprando pelo link da Amazon, você ajuda o nosso ministério. Deus abençoe todos vocês e até o próximo. Vamos ler, se Deus quiser, e assim permitir. E como eu sempre digo, enquanto ele não volta, vamos continuar lendo.